Dois criminosos entraram no presídio de Joaçaba disfarçados de policiais apresentaram um documento do poder judiciário e conseguiram entrar sem dificuldades Sim, havia um indivíduo de terno e gravata, supostamente delegado e outro agente de roupa preta com as insígnias da Polícia Federal Esse indivíduo então conseguiram adentrar no presídio com o pretexto de inquirir um preso coisa que é comum ocorrer Eles então tiraram o preso da cela e colocaram no local com um computador numa sala específica para a oitiva de presos envolvidos em inquéritos policiais ou processos Perfeito Nesse interim ficaram os três indivíduos, os dois invasores e o preso no suposto interrogatório Quando, momentos após, eles chamaram o chefe de segurança para assinar como testemunha de leitura Também tudo dentro de uma normalidade Fecharam a porta dessa sala E aí sim, dominaram o agente prisional Também colocaram a arma na boca desse agente O preso começou a agredir o agente prisional Quebrou dois dentes Restou machucado no pescoço, nas costas Daí então, proferiram ameaças de morte Foi quando o agente se viu encurralado Gravateou o preso que estava algemado Conseguiu sair da sala e nisso começou a troca de tiros A sorte foi que um policial militar que estava próximo à sala Com arma, conseguiu revidar Fazendo com que os indivíduos se aquassem E se evadissem do presídio Daí eles estavam com o Logan na parte externa Pegaram o fuzil que eles tinham dentro do Logan E aí sim, cientificou ainda mais a troca de tiros E eles fugiram Restou um preso baleado Um preso não, um dos invasores Restou baleado Derrubaram o portão do presídio Com o lomo, como vocês viram lá E empreenderam fuga E nessa inteirinha perderam o revólver E os dois HTs Foi encontrado no presídio um revólver Balas calibre .32 e rádios Que os invasores perderam durante um tiroteio Que ocorreu no local Um dos invasores foi baleado Dois criminosos fugiram em sentido Catanduvas Onde a polícia militar foi em perseguição Trocando tiros com os fugitivos De por onde foi comunicada a polícia militar E iniciaram-se as buscas Iniciadas as buscas Eles fugiram em direção a Catanduvas E entraram próximo a Aurora Numa estrada vicinal Nesse meio tempo eles abandonaram o veículo Logan E adentraram numa estrada Cabine estendida Nós não sabíamos Os policiais militares Vendo suspeita nessa estrada Nesse veículo estrada Tentaram proceder a abordagem Eles não pararam na primeira abordagem Na segunda abordagem em Catanduvas Trocaram tiro com os policiais militares Foram perseguidos Tanto é que houve um acidente com a viatura da polícia militar E dois policiais militares ficaram feridos E eles sentiram então De Catanduvas Rumaram sentido Água Doce Mas não chegaram a atravessar a barreira No trevo de Água Doce E Joaçaba-Catanduvas ali Porque também já havia uma guarnição da polícia militar no local Então o nosso suspeito é que eles adentraram em alguma estrada vicinal Entre Catanduvas e Água Doce Fizemos operações toda madrugada Conseguimos recuperar o Logan por volta da meia-noite Achamos ele estava embregado no Matagal Periciamos o veículo E policiais ainda continuam fazendo rondas ali Nas estradas vicinais Só que é uma estrada É um local bastante grande De difícil acesso Inúmeras estradas vicinais Mas a polícia continua mobilizada Tentando efetuar a captura desses indivíduos A polícia já sabe quem são os fugitivos Que vieram para ajudar na fuga do detento Marcos Vinícius Fernandes dos Santos São os mesmos A princípio são os mesmos Que praticaram o roubo Juntamente com esse que ia ser resgatado Em setembro do ano passado Em Campina da Alegria E no município de Vagem Bonita Para o outro lado Marcos Vinícius Fernandes de Vida E no município de Vagem Bonita O revo que foi a presa